Bom, bom dia galera, nós estamos aqui de novo, pronto para começar a segunda etapa da pesca entre amigos. Eu e o meu parceiro César Maiores, pescador colorado. Essa manhã também está enfrentando mais que a primeira etapa. Tomara que no canal o negócio seja um pouquinho melhor, né? E também que a pesca saia um pouquinho melhor que a outra vez. Tem que ser, né cara? Senão nós estamos mascados. Porque podemos ficar longe dos cabeças. E aí parceiro, fala uma prosa aqui para os homens aqui. Rapaz, estou meio perdido ainda, parceiro. Estou sem palpite ainda. Vamos esperar o canal ali, vamos ver como é que está as marolas. Ainda sem palpite? É, palpite eu estou, mas eu estou com medo desses ventos só. Mas vamos lá, vamos encarar, vamos bater onda até lá em cima. E o nível do lago, como é que está? Rapaz, está baixo, baixou um metro eu acho, a pique. Mas vamos lá em cima, vamos pegar o peixão lá. Mas é melhor? Vamos pegar o peixe para fazer a diferença. Com o nível mais baixo é melhor ou? O peixe vai estar meio perdido, né parceiro? Mas vamos buscar o bicho. Vamos ver então o que vai acontecer. No final hoje a gente faz outro vídeo. Que hora que a gente vai voltar mesmo? As duas horas, se Deus quiser, a gente está apresentando nossos peixes aqui. Isso aí. Qual que é a expectativa? Entre os dez de novo ou melhor? Rapaz, eu quero baixar bastante a nossa média de hoje. Vamos ficar entre os cinco aí. Aí é bonito, parceiro. Isso aí, gente. Tem que ficar entre cinco. Vamos ver, né? Palpito é palpito. O parceiro está confiante que hoje vai ser o nosso dia. Valeu, um abraço para todos.